O fato ocorreu ontem por volta de 21h30, o fato é na praça Renato Machado, onde quatro pessoas foram baleadas e uma veio a óbito e três delas foram encaminhadas ao hospital regional. E investigações foram efetuadas desde ontem mesmo, policiais aqui da 4ª Corpim iniciaram as investigações, houve logo após essas investigações a identificação da pessoa que teria cometido esse ato e nós já começamos a tomar todas as providências de tomar as devidas medidas, as medidas cautelares de representação. Porém, hoje, fomos informados da apresentação do acusado do fato ocorrido ontem à noite. Em decorrência disso, a pessoa, no caso, foi apresentada e está sendo autuada em flagrante. Qual foi o motivo do crime, doutor? A motivação foi uma discussão que houve no bar e dessa discussão gerou essa, no caso, a agressão e os discípulos. Mas, também, lesionou outras pessoas que estavam no bar, no caso, aqui próximo à praça Renato Machado. Doutor, a Polícia Civil teve acesso às câmeras de segurança, né? Quais são... Vocês já tiveram acesso a essas câmeras? Todas as... O propósito da Polícia Civil é fazer um trabalho baseado em provas. E uma das provas, que são provas contundentes, são as imagens das câmeras de monitoramento. São câmeras, no caso, que já temos aqui na cidade, câmeras da Secretaria de Segurança Pública, como também câmeras, no caso, de estabelecimentos particulares. E essas câmeras, no caso, elas nos auxiliam bastante para a identificação, para servir como prova quando esse procedimento é encaminhado à justiça. Doutor, ele fugiu do delito, doutor? Ele chegou a fugir do delito? Ele chegou a fugir? E, de fato, o que ele conta? Ele chegou a ser ouvido já pela polícia? Já, ele está sendo ouvido. Foi autuado em flagrante, né? Pelo fato, ocorreu ontem, 21h30, mais ou menos. Ele saiu do local e, hoje, foi apresentado e, automaticamente, está sendo ouvido. Já foi ouvido. Foi feito, também, o exame, que é de praxe, o exame de corpo de delito. E, como se trata de um policial militar, vai ser encaminhado à concedoria da Polícia Militar. Doutor, a informação é que ele foi preso na BR-324. Ele foi preso por uma guarnição da própria PM ou ele mesmo se entregou à polícia, entrou em contato com o comando e se entregou às autoridades? As informações que nós já recebemos é que uma guarnição da própria Polícia Militar já estava sendo monitorada e a Polícia Militar, com a guarnição da Polícia Militar, no caso, detectou que o mesmo estava em deslocamento e o abordou e trazendo até aqui o batalhão, no caso, o 14º batalhão e, automaticamente, o apresentando aqui na plataforma da coordenadoria. Bom, já confirmado que trata-se de um policial militar autor dos disparos, que quatro pessoas foram levadas para o hospital e uma das vítimas morreu no local. A informação, doutor, é de que ele é lotado aqui no 14º batalhão? Não, a informação é que ele não é lotado aqui no 14º batalhão. Apesar de ser natural aqui de São Donos e Jesus, ele não é lotado aqui no 14º batalhão. Doutor, as câmaras de segurança, que agora há pouco a nossa colega me perguntou, Elas registram o exato momento do disparo de arma de fogo ou aqueles dois banheiros químicos que estão do lado externo do estabelecimento comercial dificultaram a visibilidade, portanto, dessas imagens? Não, as imagens não são nítidas com relação ao momento do disparo, mas auxiliaram bastante para que tivéssemos elementos para fazer o iniciamento. Porém, como eu disse já anteriormente, a apresentação foi feita, está em estado de flagrância ainda, e o flagrante, então, está sendo realizado pelos alegados aqui na 4ª corpinha. O policial acusado, ele fica até quando aqui na 4ª corpinha, doutor? Ele não fica aqui por ser policial militar. Ele é encaminhado para o 14º batalhão, que automaticamente deve encaminhar para a corredoria da Polícia Militar. Quais são os próximos passos da Polícia Civil? São as oitivas das pessoas, das vítimas, inclusive hoje mesmo foram feitas várias oitivas no próprio hospital, pessoas que estão lá ainda hospitalizadas foram ouvidas, ouvidos familiares, então, assim, são coletadas várias provas, porque não só a prisão é importante para esclarecimento, a elucidação do crime, mas também existe um procedimento que é encaminhado à justiça. Então, todo esse procedimento é encaminhado à justiça para que futuramente haja a decisão judicial. Pessoal, mas também, doutor, vale lembrar e salientar também a questão da importância das operações conjuntas e dessa união das forças policiais, Polícia Civil, Inteligência com Polícia Militar, ao qual nessa operação conjuntas também e atuação da 20ª CIPM de Santo Amaro, foi quem achou aí o acusado e acabou trazendo até a delegacia de polícia. Não tenho dúvida, como digo, é sempre, as forças policiais, elas trabalham de forma conjunta, justamente para trazer o benefício para a sociedade. Então, um fato como esse que causou um clamor, caso aconteceu no centro da cidade, num horário que várias pessoas estavam ali, próximo à praça, no caso num bar, de uma frequência grande de pessoas jovens e outras ali. Então, isso gera um clamor e todos os esforços foram evidados para que esse crime fosse elucidado, como foi elucidado. Então, as forças policiais, elas trabalharam desde o início para que o resultado, no caso, fosse, a resposta fosse dada como está sendo dada agora. A briga foi por causa de uma cerveja, doutor, porque está se comentando muito aqui nas redes sociais que teve essa situação de uma confusão por causa de uma cerveja. Ele explicou, de fato, minuciosamente, por que essa briga? Esses detalhes estão no procedimento. A gente até evita, no caso, expor essa informação. Essa informação está nos autos. Isso está sendo encaminhado à justiça. A verdade é que houve uma discussão, certo? Um motivo fútil. E gerou toda essa situação de um óbito de um indivíduo e três baleados. Então, a gente está sempre preza aqui que não haja homicídio, não haja CVLI. Nós estamos, num ano, com um índice de CVLI bastante baixo em comparação a outros anos. Estamos com 17 agora, estávamos com 16, estamos com 17. Nós queríamos que não tivesse nenhum. Então, o propósito da 4ª Corpinha, da Polícia Civil, das outras forças policiais, é que não haja crimes violentos, letais, intencionais. Porém, quando acontece, a investigação tem que ser feita e a resposta tem que ser dada. Doutor Joaquim, com relação à ficha do acusado, segundo informações circulam nas redes sociais, e ele teria tido participação em outro delito. Essa informação a polícia conseguiu levantar? Não passa de fake news? O que é que a polícia conseguiu apurar nesse sentido? Nós estamos direcionando, principalmente, para o fato ocorrido na noite de ontem. Outras investigações, elas estão sendo apuradas. Porém, como eu disse anteriormente, tudo que for coletado vai ser encaminhado à justiça. Após deixar a 4ª Corpinha, ele será levado para a corrigidoria da polícia e a prisão, sempre pelo fato de ser policial, ela se dá no batalhão de choro. Exatamente. Como se trata de um policial militar, logo que é realizado o auto de flagrante, é encaminhado para o comandante, no caso daqui do 14º Batalhão, que toma todas as providências de encaminhar para a corrigidoria da polícia militar e encaminhar para o devido local onde os policiais que cometem o crime, no caso, ficam alojados. Muito bem. Estavam no lugar errado os feridos, doutor? Estavam no local errado? Tinha alguma coisa a ver com esse incidente, aqueles que foram baleados e estão no hospital? Possivelmente foram pessoas que estavam ali no bar e foram atingidas por disparos. No caso, não houve uma ação, não acredito ter tido uma ação direcionada para aquelas pessoas que estavam ali. Então, assim, não é que estavam no lugar errado, elas estavam no lugar, infelizmente houve uma discussão e de uma forma que os disparos, né, aconteceu e atingiram essas pessoas. Infelizmente, uma veio a óbito, as outras estão, no caso, no hospital regional, mas com certeza, eu acredito que vão sair, ser maiores sequelas. Ele estava, as pessoas, ele estava armado dentro da festa ou ele foi pegar essa arma? Ele contou isso para o senhor? A informação que nós tivemos é que essa arma estava no carro e depois da discussão foi até o veículo, pegou essa arma e efetou os disparos. Ele disparou quantos tiros, ele disse? Não temos, assim, a certeza absoluta. Foi, no caso, uma pistola, então, às vezes, a pessoa até se... não tem a certeza de quantos disparos, mas com certeza não foi menos de quatro disparos que foram efetuados. Esse rapaz que foi vítima deste homicídio, ele estava no banheiro no momento que isso aconteceu e as pessoas também comentaram isso? Teve informações que ele estava no banheiro, estava retornando quando foi, no caso, atingido pelo disparo. Algum momento na fala desse policial, ele mostrou arrependimento, doutor? São coisas, assim, subjetivas. A gente, no caso, a gente foca mais na erosidação do crime, o que foi feito e, graças a Deus, fizemos de forma imediata. Então, a resposta está dada, mesmo acontecendo com óbito, com pessoas baleadas, mas o importante é que a resposta foi dada à pessoa que cometeu esse crime, que está presa e vai cumprir a sua pena e ser julgada, possivelmente, pelo júri popular. Ele vai ser... foi preso por quais crimes? Por homicídio, mais algum que a polícia se destacou? Uma tentativa, uma tripla tentativa de homicídio, no caso, né? Ele atingiu três pessoas. Então, além do crime de homicídio, houve uma tripla tentativa de homicídio. E é bom destacar esse outro rapaz que foi morto. Ele tinha alguma passagem na polícia? Porque isso também deixa claro para a sociedade. Não, a princípio, não fizemos ainda esse levantamento. Isso é feito de forma mais sigilosa, porque isso interessa mais até a própria justiça. Entendeu? Nós fazemos todo o levantamento, tanto do autor quanto da vítima, mas isso se torna uma coisa mais sigilosa e encaminhamos isso para... junto com os elementos para a justiça. As testemunhas foram ouvidas também aqui, desse caso também, além do policial também? Foram vidas aqui, como também as próprias vítimas foram vidas no próprio hospital, deslocaram aqui equipes até o hospital regional para fazer essas oitivas. Então, todas as providências foram adotadas de forma imediata, de forma precisa, para que a resposta fosse dada o mais rápido possível. Isso eu tenho que parabenizar também a Polícia Civil, doutor, né? A polícia como um todo que deu uma resposta imediata para a sociedade. Nós conversamos, a mãe dele falou hoje mais cedo com a gente pedir o justiça, a gente viu a dor dessa mãe, pedir a Deus que conforte ela, a gente sabe o que uma família deve estar passando agora diante desse fato tão sério, que poderia ser pior também, né? Mais sério do que isso, a morte de um, só se fosse mais mortes nesse caso, né? Não tenho dúvida, é um local onde estava ali vários disparos com várias pessoas, já houve um óbito que foi uma baixa, isso aí realmente a gente fica bastante sentido com esse tipo de fato, porém poderia ser uma tragédia no caso de outras pessoas vir a óbito, né? Então, a nossa resposta tem que ser imediata em crimes como esse e é uma diretriz aqui da Guarda Corpinha de que logo que o crime aconteça, se faça os locamentos, se colete o máximo de provas para que essa resposta seja dada de forma celeste e precisa. Para fechar, para a sociedade também que pergunta, que ele vai continuar preso, é a pergunta de algumas pessoas aqui na rede social. É isso aí, nós estamos fazendo o procedimento em caminhão à justiça e cabe à justiça tomar essa decisão. Deus abençoe, obrigado pela entrevista, um abraço e parabenizar a polícia por essa ação rápida aqui. Eu que agradeço, agradeço a vocês pela cobertura e que vocês, no caso, sempre que puderem façam essas coberturas enaltecendo o trabalho das polícias, as forças policiais, porque são pessoas, no caso, investigadores, escrivães, delegados que estão com o propósito de trazer o mais rápido possível a elucidação de crimes como esse e outros que acontecem aqui em Santo Antônio de Azul e região. Como eu disse, poderia ser uma tragédia maior. Uma tragédia foi, de fato. Obrigado, doutor. Deus abençoe.